Fica quietinha. Fica quietinha. Perdeu. Passa a porta do celular. Vambora. Então, moço. Pelo amor de Deus. Você quer dinheiro? Não quero dinheiro. Eu quero a porta do celular. Me dá porra, moço. Passa o celular. Não, não. Passa o celular. Pelo amor de Deus. Leva tudo. Menos o meu celular. Vai tomar um tiro, porra. Passa o celular. Não, não. Todos os meus nudes aqui dentro, moço. Por favor. Como é que é? Tem nudes teu aí, tem? Não. Meu, não. Do pessoal que eu consegui no Tinder. Se você levar, eu vou perder tudo. Não interessa. Depois eu pede de novo pra eles. Passa o celular. Tá maluca? Não, moço. Pelo amor de Deus, cara. Tem noção de quanta coisa tem aqui dentro? Tem noção de que tem mais de 50 mil nudes aqui? Isso dá trabalho pra conseguir, moço. Não é dar uma espandinha que a gente consegue. Se a gente chega por noite, moço, não pode dar sua piroca? Não. Ele vai demorar um tempo, uma conversa, todo um jogo. E agora tudo buraco abaixo, cara. Por que vocês querem levar meus nudes aqui? Para, para, para. Que isso? Parou. Para. Engole o choro. Engole o choro. Não dá pra engolhar o choro que eu tô triste que você quer levar meus nudes. Olha só, olha só. Eu não vou levar teus nudes. Ah, não. Eu vou levar porra do teu celular. Não, mas é a mesma coisa, moço. Leva minha bolsa, que é a minha bolsa. Toma, leva. Eu já vou levar porra da bolsa. Você está só pela bolsa, porra. Não, moço, mas... Tudo que é meu daqui dentro tem cada coisa linda, que robusta, uma cabeça rosada, tem umas bundas bonitas assim, peludas, algumas coisas. Se eu quiser levar meu celular, eu nunca mais vou ver isso na minha vida. Tem gente que morreu, cara. Eu nunca mais vou conseguir. Tem gente que me bloqueou, inclusive. Tem noção que eu nunca mais vou ter isso na minha vida. Por que você tá fazendo isso? Você nem me conhece, você não sabe de onde eu venho, cara. Por que você nem gosta disso? Você nem gosta dessas coisas aqui? Não, você gosta? Você gosta? Você gosta das minhas bundas, das minhas virilhas masculinas? Você gosta? Tá maluca, porra. Tá maluca? Eu sou macho, porra. Tá maluca? Tá de sacanagem comigo? Então por que você quer levar meu celular? E com todos os meus dores? E com tudo que eu consegui da minha vida? Porra, porra. Tudo na história, um movimento afetivo com cada rola que tem aqui, cara. Isso é muito injusto. Fica quieta! Fica quieta! Para! 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 Que mico! Para! Tive uma ideia, tá bom? Para de chorar. Para de chorar, escuta. A gente vai na lan house, tá bom? Você faz o download da tua piroca e depois pega o teu celular. Tudo bem? Tá bom? Parou? Parou. Tá. Tá bom, tá. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Acabou? Foi. Então passa porra de celular. Não, espere rapidinho que agora tem meus memes. Tem mais de um milhão de memes aqui. Rapidinho eu passo. Tá só um instantinho. Mas na moral, tu é chata pra caralho. Quer saber? Fica com a porra de celular. Fica. Fica sem. Estressada? Qualquer uma? Eu, as coisas lindas... Umas bunda peluda! Umas virilha! Umas rola com a cabeça rosada, com a pintinha assim em cima, delicadinha e a graça! Eu nunca mais vou ver por causa de você. Tchau.